Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu estou aqui no canal do Mega Armarinha para fazer esse gorro bem bonito, bem diferente junto com vocês. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início a nossa aula. Bem, para fazer a nossa toca nós vamos precisar de um novelo da lã amiga, ela vem com novelos de 100 gramas e tem cores bem variadas. Eu escolhi esse tom de cinza bem clarinho, mas você pode variar entre as cores lisas e também as cores matizadas, as cores mescladinhas. Aqui eu vou deixar para vocês no vídeo a sugestão de compra no Mega Armarinho que tem toda a coleção da amiga esperando por vocês para que vocês possam confeccionar aí as mais variadas peças. Eu vou usar aqui a agulha número 5,5, você pode usar aí da 4,5 até a 5,5 para trabalhar com a lã amiga. Bem, agora que nós já temos a lista de materiais, vamos dar início a nossa aula. Inicio fazendo cinco correntes e fecho com ponto baixíssimo, formei a argola inicial. Subo três correntes e trabalho aqui até completar 24 pontos, já contando as correntinhas como um ponto. Então, olha só, a agulha mais grossinha, que no meu caso estou usando a 5,5, olha como que a gente na primeira carreira já vê que ela vai ficar bem maleável, a própria maciez da lã também ajuda nisso, mas ela deixa aquele ponto mais solto, mais leve, e isso é muito bacana no caso aqui do gorro. Bem, eu vou finalizar essa primeira carreira, terminando os 24 pontos, e depois eu volto para darmos continuidade. Finalizei os 24 pontos, conto uma, duas, três, e na terceira correntinha fecho com um baixíssimo. Subo três correntes, volto no mesmo ponto, e faço mais um ponto alto. Contando as correntes com um ponto, ficamos com dois no primeiro ponto da carreira de base. No próximo, eu faço só um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos, no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, só um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos, novamente. E dessa forma, nós vamos alternando. Coloco dois, no próximo, só um. No próximo, dois juntos, próximo, só um. Próximo, dois juntos, próximo, faremos só um. Em volta de toda a carreira. Segunda carreira finalizada, e eu já iniciei a terceira, onde vamos trabalhar aqui, fazendo dois juntos, faço um no segundo, um no terceiro. Então, olha lá aqui. Faço o primeiro dois juntos, aí faço um sozinho, dois sozinhos. No próximo, dois juntos. Um sozinho, dois sozinhos. No próximo, dois juntos. Então, teremos os dois juntos, e entre eles, um, dois pontos altos. Dessa forma, trabalhando em volta de toda a carreira. Agora, finalizando a terceira carreira, finalizamos também as carreiras de aumento. Agora, nós vamos trabalhar fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, por mais... Vou trabalhar aqui quatro carreirinhas pra mostrar pra vocês como fica, como já vai ficando, né? Ela já vai começar a curvar, e depois das quatro carreiras, volto dando continuidade até chegar na hora de trabalhar o ponto da barra que dá aí o diferencial ao nosso gorro. Bem aqui, eu finalizei já a base, eu disse pra vocês que eu faria quatro carreiras retas, e já fiz cinco, porque fica no tamanho ideal. Então, uma, duas, três com aumento, e uma, duas, três, quatro, cinco carreiras retas. Um ponto alto pra cada ponto. Agora, nós vamos começar o desenho do ponto fazendo a barra. Então, eu faço quatro correntes, pulo um ponto da carreira de base, venho no próximo, passo a laçada na agulha, e volto nesse ponto que nós pulamos. Estico a laçada, deixo na agulha. Passo a laçada na agulha, passo por dentro do ponto, estico e deixo na agulha. Passo a laçada na agulha, passo por dentro do ponto, estico e deixo na agulha. Depois que eu fiz as três vezes, eu pego todas as laçadas de uma única vez, e faço uma corrente. Pulo um ponto da carreira de base, venho no próximo. Volto no ponto em que pulamos, estico e deixo na agulha, estico e deixo na agulha, estico e deixo na agulha. Pelas três vezes, igual já fizemos no ponto anterior. Passo a laçada por dentro de todos e fecho com uma corrente. Pulo um ponto da carreira de base, venho no próximo. E dessa, faço um ponto alto, volto no anterior e faço o ponto puff. Finalizei a carreira e o gorro abre mais um pouquinho, porque o ponto é bem cheio, um ponto que fica lindo e ele abre um pouco mais ainda o nosso gorro, a base do gorro. Agora, o que eu vou fazer? Virei lá do avesso, faço aqui uma, duas, três, quatro correntes e logo depois do puff, a gente vai notar que tem uma abertura aqui, ó. Fica um buraquinho do ponto alto. Então, eu venho e faço um ponto alto. Volto no meu trabalho. Abro aqui, logo depois do ponto alto que eu fiz, nós vamos notar que ficamos com uma aberturinha. Então, venho, laçada, laçada, laçada. Pego todo mundo junto. Uma corrente, venho lá na próxima abertura, depois do puff, faço um ponto alto. Abro aqui, ó, e a gente vê que separa o puff do ponto alto. E aqui nessa abertura eu faço a laçada, deixo na agulha, laçada, deixo na agulha, laçada, deixo na agulha. Fecho, uma corrente, venho lá depois do puff, faço o ponto alto, abro aqui e eu tenho novamente a abertura em cada um deles. E aqui eu faço o puff, puxando as três laçadas, fechando, uma correntinha e começo tudo outra vez. Agora eu vou virar aqui pra que vocês possam ver, olha como que vai ficando. A gente tem agora só duas carreiras, ó, no início das duas ainda, mas puff pra cá, puff pra lá, puff pra cá, puff pra lá. E assim a gente vai trabalhando. Eu vou finalizar essa carreira, volto iniciando a próxima, onde viramos novamente pro lado direito pra que o puff fique desencontrado, virando pro outro lado. Vou finalizar a carreira aqui, então, conto uma, duas, três, fecho. Pra finalizar a carreira, nós temos ainda essa abertura pra fazer um puff. Então, eu venho assim por cima, fecho, faço uma corrente e ligo lá o outro, ó. Então, ele fica ali por cima pra que a carreira se feche por completo. Viro o meu trabalho, vamos começar a outra carreira. Agora, inicio fazendo as quatro correntes, venho lá no espaço, logo depois do puff, onde eu tenho bem em cima do ponto alto. Abro e vou trabalhar aqui dentro do espaço as três laçadas. Fiz, faço uma corrente e continuo tudo novamente. Um ponto alto sobre o ponto alto lá da carreira, abro, faço o puff. Uma corrente, um ponto alto depois do puff, no ponto alto da base. E assim vamos trabalhando, olha só, com três carreiras, como que ele já vai ficando bem bonito. E a lã amiga é ideal pra esse ponto, porque ela é uma lã mais grossa e quanto mais grosso o teu fio, mais vai aparecer o desenho do ponto. Vou trabalhar toda a carreira, volto dando continuidade. Bem, eu terminei a terceira carreira e já fiz a quarta, que ficou pelo lado avesso, pra que pudéssemos adiantar o trabalho, já que sabemos como trabalhar o ponto agora. Eu aqui vou fazer quatro, caso você queira, pode também fazer mais carreiras no desenho do ponto. Agora, ó, nosso gorro abre um pouco. Eu vou trabalhar o fechamento, o ajuste do ponto. Então, vem com um ponto baixíssimo entre um puff e outro, subo duas correntes e vou trabalhar o ponto, meio ponto. Então, dois aqui, porque eu conto as correntinhas como um. Então, como se eu fosse fazer um ponto alto, fiquei com as três laçadas, mas pego as três de uma única vez. E dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a carreira. Entre um puff e outro, eu faço um meio ponto, volto no mesmo espaço, mais um meio ponto, ficando com dois pontos no espaço da correntinha. Finalizo essa carreira e volto pra fazermos os acabamentos finais. Carreira finalizada, agora eu faço duas correntinhas e vou trabalhar a última carreira do gorro fazendo uma carreira em meio ponto. Então, venho aqui, ó, da mesma forma que eu fiz com a outra, duas correntes, faço meu meio ponto. Meio ponto e assim vou trabalhando até completar toda a carreira, onde eu volto pra mostrar a peça já finalizada. Finalizei a carreira em meio ponto e com ela eu também finalizei o nosso gorro. Se você quiser ele mais compridinho, aqui ele já ficou num tamanho que ele já fica bem caído, mas se você quiser ele mais comprido, você pode ou aumentar as carreiras em ponto alto ou as carreiras no ponto puff. Aqui, se você quiser também, você pode colocar um pompom pra dar o acabamento na parte de cima lá do gorro, porque está sendo bem usado o pompom, então é um acessório a mais pra colocar aqui pra enfeitar ainda mais o seu gorro. Caso você queira ele mais curtinho, pra usar assim como toquinha mesmo, é só fazer aqui uma ou duas carreiras a menos, que ele já vai ficando menorzinho. É só medir também e medindo durante a confecção. Mas olha só que detalhe bonito na barra do nosso gorro. E não foi nem um novelo, ainda tive sobra de um novelo e o gorro ficou bem grandão. Bem, pessoal, e dessa forma nós finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!